Estamos aqui em Roça Nova, onde passam os trens aqui. Nossa, a gente está aqui esperando, não dá para a gente atravessar para ir trabalhar no terreno. Muito trem aqui parado, são três ou quatro trens aqui. Um esperando o outro passar para poder ele passar também. É bem interessante aqui, é uma estação onde os trabalhadores ficam aqui trabalhando. E agora é o horário de os trens cruzarem aqui. Então, quando um passa para Paranaguá, o outro tem que ficar esperando a vez dele passar. Um vai, o outro vem. É um horário que demora bastante. A gente chega aqui e não pode atravessar. Não pode atravessar para o outro lado por causa dos trens que estão interrompendo a passagem. Mais uma máquina vindo ali. Tem muitas máquinas de trem aqui. São três trens, uns vindo de Curitiba, outros vindo de Paranaguá. O meu esposo também está ali fora filmando. A gente está aproveitando para descansar aqui e filmar os trens. A gente está aproveitando para descansar aqui e filmar os trens. A gente está aproveitando para descansar aqui e filmar os trens. A gente está aproveitando para descansar aqui e filmar os trens. a gente está aproveitando para descansar aqui e filmar os trens. Tchau, tchau. Vai subir aí, vai viajar agora de trem, Jairo? Entrou lá dentro. Vai para Paranaguá, junto com os trabalhadores da... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.